Este domingo, irmãos, é o último que temos classe única juntos e domingo que vem retornamos às nossas classes. Nós estivemos juntos em janeiro, em razão, do fato de muitos irmãos viajarem e você permitir que os professores tenham um certo descanso. Então, no próximo domingo, a gente já sabe direitinho em nossa sala, nós vamos promover algumas mudanças, quase simples, nada de tão enorme, mas algumas mudanças e Deus vai nos abençoar muito, muito. Então, as mulheres aqui, nós os homens em nossa sala, os jovens, rapazes, sala deles ao lado, as meninas já vêm para a oração, continuem. E crianças e adolescentes já realmente têm sempre trabalho já separado, né? Absolutamente separado. Irmãos, hoje nós vamos estudar Jesus é a luz do mundo. Eu, pessoalmente, quero agradecer a pastora Selma. Quem não se lembra da pastora Selma, a pastora Selma é a esposa do pastor Owen Lake, pastor Lake. Ih, pastor, não me lembro do pastor Lake. Não, tenha calma. Pastor Lake é o filho do pastor Jackson. Ah, não, pastor Jackson eu conheço, né? Quem não conhece o pastor Jackson, né? Então, pastora Selma é a pastora responsável pelos adolescentes aqui na igreja. Eu queria muito que pastora Selma me mostrasse esta lição. Foi ela quem escreveu, né? Então, seria muito interessante. E, mas, ela há duas semanas vem bastante enferma, né? Nós temos que orar pela pastora Selma. Ela vem enferma. E eu fiquei a semana inteira ligando para os familiares e perguntando-lhe Selma como está aqui e tal. E até mesmo na nossa vigília, que foi maravilhosa. Foi maravilhosa. E, conversando com o pastor Owen Lake, a gente disse, não vai gostar, ela não está bem. Então, queremos agradecer à pastora Selma, que de forma tão brilhante, irmãos, que lição bem escrita. Que lição bem escrita. Forma tão brilhante, tão segura, tão bonita, nos presenteou com esta missão. Com esta missão. Eu quero avisar os irmãos que, tudo bem, esgotou a revista, mas já conversei com ele para vir uma nova tiragem desta revista. Em razão de pedidos dos irmãos que desejam adquirir. Então, pedir para ele ver uma nova tiragem da revista. E os irmãos que não têm a revista poderão adquirir. Tá bom? Poderão adquirir. Está sublime, né? Muito bem escrito. Os pastores muito precisos no conhecimento. E nós estamos, nesse trimestre, trabalhando com Jesus e tudo aquilo de revelação que a Bíblia nos trouxe sobre Cristo. Sobre o Senhor Jesus Cristo. E hoje estaremos estudando Jesus é a luz do mundo. Obviamente que em João, capítulo 8, versículo 12, assim diz. Pessoal, falou e expõe Jesus, outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amados, vá comigo para a página 46. Página 46. Vamos juntos à leitura bíblica em classe. Amém? Leitura bíblica em classe. A página 46, leitura bíblica em classe, começa com 1 João, em 7, que diz. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então veja que problema, né, irmãos? Veja que problema. Se Jesus dissesse, eu sou a luz do mundo e parasse por aí, seria tão bom, né? Tão bom. Mas Jesus olha para nós por intermédio dos apóstolos e por intermédio dele mesmo e diz. Não é só se beneficiar de minha pessoa como a luz do mundo. Não é só isso, não. Tem consequência estar com a luz do mundo. E de forma muito direta diz que o fato de estarmos com Cristo e Ele ser a luz, se andarmos na luz, se andarmos em Cristo. Então nós temos que ter comunhão com os irmãos. Né? Aí Jesus em Mateus 5,16, texto que está aqui, página 46, diz assim. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás, está nos céus. Romanos 12,2. Então, além de ter que entrar em comunhão com o meu irmão, eu ainda tenho que praticar boas obras, de tal forma que a luz resplandeça e o nome de Deus seja glorificado. Romanos 12,2 diz, e não vos conformeis com esse mundo. Não entre na forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. E aí, em João, capítulo 3,20,21, assim está. Porque todo aquele que faz o mal, aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. E até tem gente que foge da luz, né? Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E por fim, Efésios 2,12,13 diz, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos consertos da promessa. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus vós, que antes estávamos longe, já pelo sangue de Cristo chegássemos perto. Glória a Deus. Quando você tem a vinda de Cristo, você tem aquilo que os teólogos chamam de um momento mais escuro, o momento mais relevante de trevas espirituais. Trevas espirituais, perdão. Então, quando Cristo veio, ele veio no auge, no auge, irmãos, do ceticismo, do paganismo, da incompreensão absoluta do que era Deus e sua palavra, no auge das interpretações erradas das escrituras existentes na época, e o pior, o pior, no auge do helenismo. No auge do helenismo. O que nós estamos querendo dizer exatamente com todos esses ísimos? Quando Jesus veio, foi um momento histórico de menor compreensão humana sobre Deus, sua revelação e sua palavra. Você tem, de um lado, judeus, em todo o Velho Testamento, e um povo tão cego espiritualmente, tão cego espiritualmente, que magos do Oriente vieram ver Jesus que nasceu e o fariseu, com um pálvulo na frente, Cristo, não veio glorificar a Deus naquela noite tão significativa. Então, você tem os judeus com o Velho Testamento todinho, lendo, interpretando, se matando, olhando, teologicamente analisando, com livros próprios, mas que, infelizmente, completamente cegos espiritualmente. Alguns escritores dizem que a prática da vida cotidiana do judeu era pior do que a do grego. Pior do que a do grego. Ou seja, aqueles que estavam envolvidos com Deus e sua palavra tinham, no dia a dia, uma vida mais devassa, uma vida mais impura do que o próprio pagão, que não tinha conhecimento nenhum de Deus, vivia de acordo com seus deuses e vivia, ao Deus nos dará. Mas também, irmãos, quatrocentos anos sem um profeta em Israel, quatrocentos anos. A Bíblia é verdade. Quando não tem profecia, o coração do povo se coloca. E você tem, de outro lado, quem não conhecia a Deus, quem, infelizmente, ou felizmente, tinha os seus deuses. Você se lembra de Paulo, no Areópago? Paulo chegou no Areópago, irmãos, e viu vários deuses. O Deus da água, o Deus da chuva, o Deus do solo, e vários deuses. E tinha uma parte, assim, o grego era tão, era tão, um pouco de isso, que o grego ficava com medo de esquecer alguma divindade. E aí tinha uma parte vazia, e embaixo escrito em grego, ao Deus desconhecido. É? Eu ficava com medo. E aí Paulo se aproveitou e disse, agora eu vou apresentar para vocês quem é esse Deus desconhecido. E homens relevantes do primeiro século aceitaram, naquela tarde em que Paulo falou no Areópago, o Senhor Jesus Cristo. Se tornaram grandes homens do Evangelho no primeiro século. Então, trevas espirituais existiam quando Cristo veio. Trevas. a absoluta e mais completa escuridão espiritual. E é nesse contexto que Jesus vem e diz, e diz, e aí deixa, obviamente, os judeus da época revoltados. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Pega a revista comigo, com gentileza. Eu achei muito bonito como Selma começou essa lição aqui, na própria introdução, quando no primeiro parágrafo diz, acompanhe comigo por gentileza, quando Jesus testifica de si mesmo, fazendo a declaração descrita em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Ele define uma das ações de sua missão nessa terra, enquanto homem. pode sublinhar isso. Trazer luz à humanidade em trevas. O conhecimento, a verdade, a claridade, a orientação. Olha que interessante. Conhecimento, claridade, verdade, orientação. Selma foi cirúrgica aqui. Num mundo entebrenecido, envolto em densas trevas, afastado de Deus e trompa em sua vã maneira de viver. Presta atenção. Quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, ele diz, em matéria de conhecimento, toda a verdade que está em mim. Em matéria de caminho, eu sou o único. Em matéria de claridade, visão, para que você ande, eu sou o único. O que Jesus, então, estava dizendo em João 8,12? Deus me constituiu como luz porque, infelizmente, sem minha presença, o ser humano continuaria em trevas. Em trevas. E aí, de forma muito inteligente, Selma voltou para Gênesis 1,3, porque só há uma forma de você compreender extensão. Pode ficar tranquilo. Você vai pensar na Bíblia até morrer. e talvez, antes de se encontrar com o Senhor Jesus, você talvez tenha compreendido toda a extensão do que é eu sou a luz do mundo. Até lá, talvez, Deus vá nos esclarecendo dia a dia. Mas eu quero que você entenda que quando em Gênesis 1,3, Deus diz haja luz e houve o quê? Foi consequência de Gênesis 1,2. Gênesis 1,1. No princípio, criou Deus os céus e o quê? E a terra. De cabeça, você sabe disso. E a terra era sem forma e o quê? E o quê? A terra sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abenço. Primeira providência de Deus. Disse Deus, haja o quê? Deus. E houve o quê? Deus. Vamos parar aqui. Quem foi o Deus que disse? Aí você tem que ir para chorar o cunho. No princípio, era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era o quê? Deus. Todas as coisas foram feitas o quê? Sem Ele, nada do que foi feito o quê? Tudo bem. O termo Gênesis se refere ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. mas a voz que eclodiu na eternidade dizendo haja luz foi a voz do Filho. Foi a voz do Filho. E o Filho diz haja luz. Nada existe sem Ele. E o Filho disse haja luz e houve o quê? De onde vem a luz? só pode dizer e fazer aparecer e fazer existir quem detém a existência. Tomás de Aquino 1226 depois Július. Ah, mas foi Tomás de Aquino? Qual o problema? Qual o problema? Qual o problema? Tá, nem tudo que ele falou é verdade. Mas isso é verdade. Só pode fazer existir quem detém o quê? A existência. E de onde Tomás de Aquino tirou isso? De Paulo. por ter dele por ele e para ele são todas as portanto glória eternamente a ele. Veja que fantástico. Pastor, de onde você tirou isso? Não, não, não. Agradeça a Selma. Sério, agradeça a Selma. Vem tranquilo. Eu não vou trazer pra mim glorificação. Agradeça a Selma. E aí quando você for falar com a Selma Selma, que coisa linda. ela vai dizer não, agradeça a Jesus. Agradeça a Jesus. Escute. Quando é Gênesis, capítulo 1, versículo 3, Cristo disse haja luz. Cristo pega a parcela dele e faz brilhar no universo. Como é que isso aconteceu? Não me permite. Cristo pega a parcela dele e faz brilhar brilhar no universo. Agora, escute. Olha que interessante. Raciocine comigo. Olha que interessante. Vamos juntos. Quando Cristo disse, então, haja luz e ouve luz, Cristo estava dizendo pra todos nós, sem luz não existe vida natural. aí, se você for conversar com alô, bom, bom, filho, obrigado. Aí, se você for conversar com todos os cientistas da área da natureza, você verá que sem luz nada existe. O que Jesus está falando aqui no Éden quando diz haja luz? Jesus está dizendo, eu sou a origem de toda a vida. Eu sou a origem de toda a vida. Não a vida sem a minha pessoa. e em razão da luz que tenho e da luz que sou e da luz que estou delegando ao universo, a vida começou. A vida começou. Aí, obviamente, de forma muito inteligente, Deus separa trevas de luz, chama as trevas de dia, a luz de noite e no quarto dia, que Cristo ao contrário. Ah, perdão, eu estava vendo se vocês estavam com estados. Não, eu estou acordando, glória. Vamos juntos. Chama o dia de luz a luz de dia, as trevas de noite, retificado, conhecimento, e no quarto dia, ele coloca os grandes fulminantes. Um dia, me perguntaram, como é que você acredita que Deus tinha a possibilidade de colocar o sol para governar o dia e a lua para governar a noite? Eu disse e respondi para o amigo certo, rapaz, eu acredito que um tempinho antes ele foi capaz de errar por ser luz, conceder luz para o mundo que que ia botar um solzinho em uma lua, meu amigo. Ele disse realmente é bem interessante pensar ele. Ele tadinho, ele acredita que houve uma explosão e que tudo surgiu do nada, né? Aí, eu brincando com ele, eu disse, não, não, eu também acredito no Big Bang, inclusive foi Cristo que disse, quando Cristo disse, haja luz aí, aí vem a explosão, pá! Aí, à medida que as camadas vão se formando, era Cristo dizendo, agora se forme um nêutron, agora se forme um elétron, isso, agora junta rapidinho que eu não quero perder tempo porque eu quero um sol, ele ficou muito chateado comigo, porque até no Big Bang eu estava vendo a mão de Cristo, aí ele ficou revoltado, mas não tem problema, o que é interessante é que você e eu temos a exata noção da grandiosidade de Cristo, quando ele diz, haja luz, ele está dizendo, a vida vem de mim, sim, 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 o sol existe, a atmosfera existe, a lua existe, as estações existem e isso são consequência de Cristo ser a luz do mundo desde o Gênesis, desde o Gênesis, não há vida sem Cristo, não há vida sem Cristo, não há existência sem Cristo, agora, Selma, quando coloca isso de forma muito interessante, muito interessante, aqui na página 47, estou lendo com você porque merece, as revistas estão cada vez melhores, Espírito Santo está pegando os pastores e está tornando isso tão gostoso, só não dá para substituir a Bíblia por isso, pelo amor de Jesus, mas vamos juntos, olha o que diz aqui na página 47, vamos juntinhos, aqui embaixo, ponto 2, haja luz, Gênesis 1 e 3, aí do lado, lá em cima, materialmente falando, a luz é o elemento essencial para a vida e desde o princípio, Deus determinou, haja luz, os seres humanos, animais, vegetais, dependem dela para subsistir, e esta é perceptível e assimilada de diversas maneiras como nas estrelas, raios, eletricidade, fogo, fogo, dentre outras formas naturais processadas, agora vem o mais interessante, ora, se a vida natural depende da luz para existir, compreendemos que sem a luz que é Jesus Cristo, não há vida, no máximo qualquer grande expectação de desorientação e morte, ele afirma, sem mim nada podeis fazer, a palavra traduz assim, que nem a vida natural é vida sem Jesus, sem Jesus, e quando Cristo obviamente em João 8 e 12 diz, eu sou a luz do mundo, eu paro e penso, será que Cristo naquele momento voltou à eternidade e viu de forma similar a escuridão e dessas trevas, só que agora ele não via no universo, ele via na humanidade, que tinha o judaísmo troco, pegou e perdido, que tinha o helanismo crescendo, colocando o ser humano como centro de todas as coisas, que tinha o paganismo avançado, e que ninguém absolutamente, ninguém tinha uma visão absoluta sobre Deus, será que Cristo em João 8 e 12, ao olhar para tudo aquilo e dizer, ó, eu sou a luz do mundo, será que ele pensa e ele se lembra do que fez em Gênesis 1 e 3? Eu creio que talvez sim, irmãos, eu creio que talvez sim, porque, olha que interessante, Jesus não diz isso, isso é um pensamento meu, absolutamente meu, e que pastora Selma me levou a isso na página 48, pegue a página 48, olha que lindo isso aqui, olha que lindo, a escuridão na época de Cristo era tão absoluta, tão absoluta, que era um cenário de caos, está vendo aí na página 48, 1.3, figuras de luz que Jesus representa, está vendo, o parágrafo anterior acima, acompanhe comigo, todos juntos, no entanto, nesse cenário indizível de caos, está Cristo, a luz do mundo, chamando, atraindo, curando, libertando, redimindo, salvando, tantos quantos olhem para ele, para serem iluminados, e aí se completa, aquilo que está em Salmos 34,5, contemplai-o, e sereis iluminados, e o vosso rosto não sofrerá vexame, e se cumpre o que está em Salmos 36,9, pois em ti está o manancial da vida, na tua luz, vemos a luz, vemos a luz, Jesus está dizendo, quem não for guiado o povo, e quem não estiver em mim, está acabado, está acabado porque o que você sabe sobre família, está errado, está acabado porque o que você sabe sobre dinheiro, está errado, está acabado porque o que você conhece sobre a eternidade, está completamente errado, está acabado porque o que você conhece sobre até mesmo existência é humano gente, não é à toa que ele vem em Mateus e ele diz, eu porém vos digo eu porém vos digo, eu porém vos digo porque até aqueles que tinham o mínimo de conhecimento sobre Deus, tinham a capacidade de estar em tão densas trevas que interpretavam de forma incorreta o que Deus tinha dado que era todo o Velho Testamento se Cristo não viesse irmãos irmãos com luz ele viabiliza para nós a única coisa que precisamos para viver a luz é tão importante e quando a maioria de vocês jovens tiver filhos vocês entenderão porque os pais de vocês dizem pelo amor de Deus ao sair do quarto apagamos é eu tenho uma criança de 10 anos ele chega em casa à noite no colégio e ele não se contenta em ligar uma só luz eu sei que é só meu filho faz isso o filho dos meus irmãos não faz com certeza sair ligando a luz da casa inteira nem os netos né neto então esse esse é o ser mais folgado do mundo não é verdade? e aí você diz assim meu filho pelo amor de Deus só precisa dessa luz você está pensando no seu bônus ele não ele quer ver ele não é curioso ele quer ver ele quer enxergar ele não quer cair ele tem medo do escuro porque nenhum de nós foi criado para terras nós fomos criados para viver em plena o que? luz e só um homem teve coragem de dizer eu sou a luz do mundo quanto mais eu me aproximo dele mais luzes eu acendo quanto mais me afasto dele mais longe estou dos interruptores da existência e aí às vezes eu me pergunto para mim mesmo meu Deus do céu o que que me faz estar em casa na quarta-feira Jesus amado eu estou tendo na minha igreja com aquele que mais conhece da palavra de Deus e que tem um cajado na mão o conhecimento completo sobre a própria luz falando sobre tudo o que que me faz ficar em casa uma quarta meu Deus do céu é porque mesmo necessitados de luz depois da queda nós adoramos as trevas é incrível nós amamos as trevas nos adaptamos a ela mas ele é a luz irmãos pastora céu para nos fazer compreender direitinho o que que Jesus estava falando quando disse eu sou a luz ela de forma muito bonita ela pega três das grandes figuras na palavra de Deus que fala sobre luz para nos falar sobre o relacionamento nosso com Cristo que é a luz do mundo vá para a página quarenta e oito ponto número três que fala de figuras de luz que Jesus representa você se lembra daquela tocha aquela tocha que ia na frente do povo à noite quando o povo estava no deserto olha que interessante irmãos o que é tirar mais de dois milhões de escravos do Egito andar no deserto e levar para a terra de Canaã é o projeto mais impossível de toda a humanidade primeiro porque o deserto é extremamente perigoso segundo porque o deserto é inóspito terceiro porque o deserto ele durante o dia tem um calor que se você está aqui eu vi vocês abrindo e fechando e abrindo e fechando tão quente que está né tadinho a Fátima tadinho quase caiu ali e foi tentou conseguiu e nem está 32 graus você sabe o que é você pegar 54 graus de dia e no meio dia 55 só para sentir a diferença né e aí à noite você pegar menos 3 graus alguém aguenta se você aqui em Brasília reclama aí estou com calor e liga o ar condicionado dentro do seu carro aí quando sai do carro vai que calor vai que o serviço aí tem o ar condicionado a gente mais gosta de estar no serviço que em casa por causa do ar condicionado não é verdade aí está lá o ar condicionado feliz e etc não estou falando de professor esse não esse tem que sofrer e morrer não é verdade não é dinheiro é esse nasceu para sofrer eu quando estou em sala de aula quase morro dentro do santo de misericórdia e não falta dinheiro para aquele povo botar ar condicionado mas tudo bem é a mais valia só quando Cristo vier que vai ter justiça na terra agora voltando para cá o que eu acho interessante é exatamente isso aí à noite a gente está sem voz aí vai cantar também o clube e etc e inflama nariz e ouvindo e otorrino otorrino ganha bem em Brasil pode ficar ah eu queria ficar milionário então vai fazer medicina e se especialize e otor aí o resto é grande é muito grande agora preste atenção e não fale para não me humilhar ok? fica aí meu amado irmão escute por gentileza você já imaginou o que é você andar com ar condicionado no deserto durante o dia uma nuvem que não permitia a desidratação do povo uma nuvem que não permitir o calor extremo a morte graças a Deus as irmãs do velho testamento não tinham a loucura de querer o bronzeamento porque senão no mínimo duas ou três iam ficar fora da nuvem ai vou pegar um solzinho a graça a Deus não tinha esse problema agora e a noite e a noite e a noite com menos três graus e a noite quando o local era perigoso e o povo tinha que andar um pouquinho mais uma coluna de fogo aquecendo protegendo e iluminando sabe o que é isso? é Deus dizendo eu sou abuso quem está comigo tem calor e tem proteção até a noite tem proteção até a noite mas pastor e de dia? e de dia? de dia o sol nos ajuda muito de dia o sol se abre e a gente consegue ver absolutamente em tudo e aí Isaías apresenta Cristo como o sol da aquele que traz claridade e calor de um ou seja Cristo que é Emmanuel e que prometeu está conosco todos os dias em todos os momentos até a consumação dos sexos desde o velho testamento vem dizendo eu sou luz durante o dia eu sou luz durante a noite mas pastor e aquele período difícil que é o alvorecer aquele período difícil em que o sol ainda não surgiu a noite ainda não desceu e há um momento pior de sono e de dificuldade para absolutamente tudo eu sei disso porque como todo bom jovem já fiz besteira na vida e já peguei um carro às três da manhã e fui querer dirigir para chegar mais rápido porque é de uma invencibilidade que meu Deus é irmãos é mais ou menos assim quando dá cinco sentilês você começa a bater na cara e os olhos vão fechando é incrível né e o sol vai aparecendo e o sol ao invés de te acordar ele parece que te coloca no colo e faz assim não é verdade e canta nada nem é um momento difícil e a vida também tem isso mas Jesus é a brilhante estrela da manhã a grande estrela da manhã irmãos durante o momento da minha vida em que eu sou dia em que o dia está absolutamente estabelecido e eu tenho forças eu tenho garra eu tenho capacidade eu tenho inteligência é o momento em que o sol mais tem que brilhar você não pense meu jovem que você não precisa de Cristo e com sua genialidade você pode se afastar de Cristo e por ter capacidade de raciocínio rápido e força em seus braços a última coisa que você precisa é de Cristo e de sua igreja esse é o momento em que o sol da justiça tem que mais brilhar em sua vida porque quando chegar a noite você vai colher o que plantou durante o dia chega a noite em que os braços fortes cansem em que as pernas se desconjuntam chega a noite em que o paladar já não existe mais chega a noite em que os raciocínios não são tão rápidos e tem a proteção da coluna de fogo na noite quem viveu a claridade da existência com o sol da justiça se durante a tua necessidade você não se expõe ao sol da justiça e a claridade dos seus pensamentos fundamentos base vida e existências dificilmente você vai ter a bênção na noite da coluna de fogo mas quem tem a alegria que vocês têm meus filhos que durante o momento do dia da existência está exposto aquele que mais briga que é o sol da justiça vai passar pelo momento da necessidade da estrela da manhã aquele momento em que o dia está indo você sabe que o dia está indo a noite está chegando a noite está indo e aí naturalmente as forças vão diminuindo 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 e nesse momento que é extremamente difícil porque a agilidade não é tão grande a capacidade de raciocínio já não é tão mais rápida as viabilidades as viabilidades não são tão enormes portas se fecham nesse momento não se preocupe a brilhante estrela da manhã está contigo e quando chegar a noite pastor e quando chegar a noite aquele momento em que meu corpo perde o tempo inteiro uma cama e descanso meus olhos não se abrem mais com nitidez aquele momento em que o paladar inclusive foi aquele momento em que eu faço como Abraão ah estou é farto de dias aquele momento em que o apóstolo Paulo disse não queria mais estar aqui não queria estar com Cristo estou aqui por causa de vocês não se preocupa a coluna de fogo lá está seu nome é Emmanuel Deus o nosso eu te esforço e eu te ajudo eu te sustento a existência é isso a existência vem de que luz eu estou recebendo com que luz eu conto para continuar e que luz eu terei e que luz eu terei Jesus diz eu sou a luz do mundo eu sou a luz do mundo eu peço que o ponto quatro você leia em casa bebe de casa é muito lindo e o ponto cinco pastora Selma deixou para nós uma reflexão a vida é escolha não há meio termo ou eu escolho viver na luz ou eu escolho viver nas prédios como é que eu sei que consigo parametrizar ou seja como é que eu consigo entender se eu estou ou não na luz vamos vamos então agora encerrar a lição e nós vamos encerrar voltando para a página 46 é fácil saber se eu e você estamos na luz é extremamente simples porque na leitura bíblica em classe 1 João em 7 diz mas se andamos andarmos na o que? luz como ele na luz está vamos todos juntos temos comunhão uns com os outros ah mas eu não suporto aquele irmão eu e você não estamos na luz ah mas o que que eu faço? te concilia como eu sei que eu estou na luz fácil vá comigo Mateus 5 16 aqui é o próprio Cristo assim resplandeça a vossa luz diante dos homens agora vamos juntos para que vejam as vossas boas o que? boas e glorifiquem o vosso pai que está o que? o que? quais são suas boas obras o que você está e eu estamos fazendo para melhorar o trabalho das senhoras para ajudar a vossidade para estar junto e abençoar os homens para abençoar o coral abençoar a banda abençoar a igreja gente nossas boas obras isso dentro da igreja e ainda fora agora Romanos 12 2 Selma voltou para quebrar vamos todos juntos desde o início e não nos conformeis com este mundo mas o que? transformai-nos pela renovação do vosso o que? entendimento para que experimenteis como seja a boa agradável perfeita vontade de Deus aí dói aí dói eu ouvi essa semana um vídeo acho que foi até o papai que mandou para a gente um pastor revoltado pastor dizendo meu filho do céu essa geração está pensando que está servindo a Deus e quando a gente vai explicar para a irmã ô minha irmã venha vestida para a igreja ela quer te bater assim venha vestida é vestida vestido um vestido ou então uma camisa ou uma calça uma camisa vem vestida ela quer te bater né mas está na moda é o jovem que passa segundo ele três horas no videogame quer sair e vir adorar a Deus chega na igreja e diz ah não estou sentindo temos mas você estava buscando quem Herrofield 4 é assim é Herrofield como é que é o nome é eu acho que é isso né oh meu Deus estamos juntos para terminar João 3 eu preciso que você liga vamos lá porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam renovadas mas quem pratica a verdade vem para a luz a fim de que suas obras sejam manifestas porque são feitas em Deus Senhor muito obrigado Deus muito obrigado que coisa fantástica Senhor Tu és a luz do mundo abençoa Senhor oh meu Deus cura tua serva usa cada vez mais quanto a nós Senhor abençoa-nos porque a medida que estudamos vemos o quanto dependemos de Ti Jesus Tu és o bom pastor eu não passo de uma mero rei Tu és a videira verdadeira eu não passo de mero rei Tu és a luz e que se eu não tivesse só trevas escuridão e abismos o mistério porque quem não vê a luz vai para o abismo tem misericórdia em mim Senhor tem misericórdia em mim toda vez que meu coração vier demoniacamente a possibilidade de eu acreditar que eu tenho luz tem misericórdia em mim quando toda vez em meu ser vier malignamente a possibilidade de se entender que alguma coisa boa existe aqui independente da tua presença autonomamente de ti tem misericórdia retira-me na hora Senhor de tão perigoso caminho eu creio em ti Deus Cristo eu creio em ti sem ti não há luz sem ti não há vida eu venho de ti Deus muito obrigado amém amém